Assim, tipo, fui dar dano e falei, caralho, essa porra não tá dano em nada. 60, 70 nos caras. Os caras ficam levantando a arma até que a gente tira lá dentro. Vamos ali pegar o baú? Na caverna ou não? Na baú? Isso aí é bom. Ah, tu tá marcado, não pode ficar arrependido. Ah, tá bom, eu marquei tudo isso. Oh, tem um NPC aqui que ele vem de disfarce. Eu batei três caras disfarçados. Ah, tá ligado. Mas é foda que as vezes o disfarce vem um disfarce meio ruim. Poxa, cai dentro já, cai dentro já. Eu vou entrar no tubo aqui, peraí, tô entrando no tubo. Ah, caiu. Eu já caí dentro, eu já. Mas já tô guardando a gente antes de pegar a corda. Eu entrei primeiro no tubo e depois peguei a corda ainda. Já foi tudo com um bombão, né? Pena o crofa. Oh, uma arminha aqui, ó. Ah, é sinalizadora. Você já tá aí no baú, no barril já? Faz tempo. Caramba, você já nem chama aí, tá aí nem. No baú. Não, eu tô aqui, eu já cheguei e vim pra cá direto, velho. Não! Eu fui pegar a arma, eu entrei no banheiro, velho. Ficou boa viagem. Valeu, fala. Vai essa barraca aqui. Deixa eu roubar essa barraca, vê o que tem. Oh, tem uma alga em minha. Ou não? Não, não tem, não tem, não tem. Eu tenho que colocar. Tá safe. Tá? Vamos pra safe? Aham. Ah tá, desculpa, deixa eu voltar e pular ali de novo. Ah, esse morro aqui é safe já. Só pular aqui de novo. Oh, acho que quase estornado, pera. Tá lá em clarinho. Aham. Oh, foi depois eu derrubar essa bola aí, ó. Derrubar a bola. Você vai dar a gente. Vamos. Olha lá, equilibrismo, equilibrismo. Sai essa pola e você tá me perseguindo. Olha ali, olha ali, olha ali, que legal. Eu tô domina essa pola. F***, cara. Equilibrismo. O melhor foi... Eu tava de equilibrista ali, o maluco. O melhor foi o equilibrismo, mano. Equilibrismo eu não tanquei não, velho. Caralho. Tava mó equilibrista ali. Ó, escutei tiro pra cá, ó. Eu também, eu vi. Eu sei, parece que eu tô vendo o cara ali. Ó, não matei ninguém de novo, tá? Então... Ali onde eu marquei a cadeira. Ali onde eu marquei a cadeira. Ah, vamos ali com a marca. Ai, f***, emoção. A gente tá sem coroa, que que adianta? F***, é... Vamos ganhar, graças. Pra que eles tem coroa pra nós. É, sinergisar, sinergisar, sinergisar. Joga, joga, joga o bagulho aí. Procura alguém. Eeeew. Marca alguém? Aqui, ó. Pra cá. Marca ou não, marca ou não. Pra cá. Marca ou não, mas eles tão... Dá pra ouvir o tiro daqui. Tem, ó. Tem dirigente esquerda. Tão trocação aqui. Tão trocando, tô trocando. Pegue esses aqui pra ele. Baixo, 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 baixo. Sim, sim, sim. DHS, tá ali. Tem um, só tem um. Quebra-nos, quebra-nos. Uó? Vai me derrubar, vai me derrubar. Tem lá atrás, lá atrás. Lá atrás. Tá lá, só a cabecinha pra fora, que ele é roubado lá, velho. Tá lá na pedra, lá atrás. Vai me derrubar, arretado, velho. Tá vendo, tá vendo? Tá vendo, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Vai me derrubar. Vai usar a barra de ti, trouxa. Usa a barra de ti agora. É. Oh, tem gente vindo de fora, tá? Tem gente de fora. Olha a pedra. Vai direita aí, ó. Vai direita aí, ó. Vai direita aí, ó. Vai no escudão aí, ó. Quem quiser. Vai lá, vai lá. Tá atirando ele. Vai em cima, ó. Vai em cima, ó. Ah, não atira nele. Peraí, peraí. Vamos ver quem tá vindo aqui, ó. Ó, você... Ó, ó, ó. No carro. Você que não tá com o escudão, usa o escudão aí. É, ó. Tem o escudão aqui na minha frente. Na tua frente, cara. É esse aí, eu peguei. Ah, não tá. Sem vida? Sem vida lá, sem escudo, quer dizer? É. Fui quebrado, escudei. Ah, cara. Olha aqui, tá. Tá por cima, tá por baixo. Agora ele pegou... Ali, ó. Tá dentro daquela casa ali. Lá eles tão... Eles tão lá fora da safe, tá? Mas tem um cara lá em cima, ó. Tá chegando mais dois aqui. Cuidado, galera. Tá chegando dois aqui, ó. Onde eu marquei? É, é. Eu vou... Dois de baixo, dois de baixo. Dois de baixo. Dois de baixo. Três da água ali ali. Tem o cobre, tem o cobre. Tem o cobre, tem o cobre. Ali, ele é na água. Atira no água, atira no água. Atira no água. Atira no escudo. De baixo. Matei, deu bem, deu bem. Mais um, atira no outro. Tira no outro da água. Tira em baixo. Exogou mais gente! Exogou mais gente neles. Nossa, que festa que tá lá, velho. Olha a festa que tá lá, mano. Se liga É bot, mas tem bot lá velho? É, aquele de baixo é bot Não tira um nado que morre, boa Tem um atrás da casa agora Tá perto, tá perto Tirei, tá ali ó, tá ali ó Negativa, bamba, negativa Joga o treco lá, joga o treco lá Joga as minhas coisas e não usa velho Negativa, bamba, negativa Na água Matei Ah, outro tá vindo, outro tá vindo Ele tá vindo na esquerda aí Tem um lá, tem um lá, tem um lá Tem um lá, tem um lá, tem um lá Tem um lá, tem um lá, tem um lá Tem um lá, tem um lá, tem um lá Tem mais um ali ó Vim pra quedas, põe pra quedas Nas costas tem alguém Matei lá Matei o cara ainda velho Que zoado O cara fugiu mano, ele tem P não pra fugir Muita coisa aqui Muita coisa aqui Esse é o negócio Coisa pra cacete aqui Eu vou ficar com meu kit mesmo, tá? Meu kit tá lá O tubarão O tutu que barão comigo Tá, peguei Tá, peguei O que tem interesse, tá? É pra fugir de seis Não, relax Não precisa Tá, tô safe Pessoal minha Ele diminuiu da bala, né? Da doze Coisa, né? Eu quero dar esse peixe aqui Não, vocês querem sair dessa ilha, velho? Peraí, já vamos, já vamos Só vou usar alguma coisa aqui Vamos ali pra cima Vamos usar escudão, só vou usar escudão, peraí Deixa eu escudão rapidão Tem mais escudão aí Tem três ainda, tem três Dá um aí, dá um aí, dá um aí Deixa eu ver se eu não deixei nada aqui pra trás Tem um barco aqui ó, pra nós ir de barco, tá? Sim, sim Não deixei nada, tem três Eu tenho luva, pode ir Ó, tem que ir pra lá Ó, olha a ocasião Vamos pra lá, vamos pra lá Vamos pra lá, vamos pra lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eita, caralho Vamos do barco aí Vão vir pra cá? Vão vir pra cá? Tem um cara nessa moita aí Tem um cara nessa moita aí Tem um cara dentro dessa moita aí, aham Ai, mais, mais Bom, e tinha, pelo menos Ai, tá, 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 tá Tá aí, tá aí, né? Tá? Tá, tá, tá Tá, vir pra cima, né? Tirei 180 da cabeça dele Aqui, 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 aqui Tá vindo, vira atrás, vem atrás, vem atrás Não sei da onde Não sei da onde Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não Só um? Só um Só um Tá aí Só um em cima Caraca, tá ligado Caraca, tá ligado Foi em cima? Tá só um, tá só um Tá passando por cima da ponte Tem mais um atrás de mim Tem mais um atrás de mim Tem dois, tem dois Outro a ponte Outro a pra trás de mim Aqui, ó Você tá pela ponte Tem um aqui Vai te ruindo também Tem um na vida comigo Na vida comigo Tá baixo? Tá na vida comigo Baixo da ponte cível já Tá em cima Alguém que quisermos me ressar aqui Ele foi segurar que ele ficou com vinte de vida no máximo, velho Sendo o último É que eu não tava full, mano. Alguém tinha tirado uma tacada bomba em mim. Boa, boa, boa. Cura alguém, cura os dois, por favor. Puxa SMG, puxa SMG, pô. Fala, 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 fala. É um tiro de 12 SMG, viado. Ah, eu tô em choque, eu tô em choque. O Danilo fica em choque, ele não sabe, ele se perde na vida. Ele esquece de como vive. Explica os dois, senão não dá tempo. Eu tenho luva, não se preocupa comigo, não. Eu não tenho nada de vida, eu vou pegar esses Sakura ali que tem na frente. Vamos, quebra esse barril, quebra esse barril, quebra esse barril. Não, espera, espera, espera. É pra vida, não vai dar pra encher a vida, pra encher a shield depois. Tem caçada. Vou pegar esse escudinho, vou pegar esse escudinho aqui. Galera, carrega, carrega as suas armas. A minha tá safe. A minha dano vai ter recarregada. Caçada tá aqui em cima, caçada tá aqui em cima. Tá bom, tá lá, tá longe, já tamo bem, tamo bem, tamo bem. Vambora, vamos bater, pode ir, pode ir. Na nossa frente, na nossa frente os cara. Vou tirar, vou tirar, vou tirar. Boa, 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 curou, curou, curou. Tem mais, tem mais, tem mais. Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Embaixo da gente. Espraite, espraite, espraite. Pegar o espraite. Pega o espraite. Pega a porta, pega a porta não, Roberto. É, vamos sair daqui, mano, tá legal. É, vem pra esquerda, vem pra esquerda da rua, vem pra esquerda da rua. Pra esquerda? Tá. Mas aqui também não tá muito legal não. Vem pegar alguém de mulher desse. Tem negativo aqui, tem negativo aqui na frente. Tem cara na minha frente, na minha frente. A gente tem um cara. Tô vendo. Vazou, vazou, vazou. Aí, fechou pra nós, fechou pra nós, galera. Tá aí, e agora? O que a gente faz aqui, mano? A gente não pode deixar os caras avançar. Tem árvore, um atrás de cada árvore, mano. Vem, vem, a gente não pode deixar os caras avançar. Vamos ficar aqui em cima. É, vamos avançar, vamos avançar todo mundo, time. A gente não pode deixar os caras subir o morro. A gente tá na vantagem. Ali, 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 tem uma coroa ali. Deixa eu pegar aquela coroa ali. Pera, pega, pega, pega. Oi? Oi? Tem mais um time pra cá. Na minha frente, na minha frente, último time. Calma, calma. Pega coroa, pega coroa. Espera, espera, espera. Vamos curar aqui, cura, cura. Vem cá, vem cá, vem cá. Tá todo mundo miado, tá todo mundo miado. Tá, tô com um negócio de cura. Tá todo mundo miado. Usaram o portal? Usaram o portal, porque eles estão muito feios. Mano, eu tirei vida de todo mundo. Deixa eles cair não, deixa eles cair não. Vamos lá atrás, vamos lá atrás. Eu arregacei geral, velho. Um foi. O outro foi também. Tem só mais um pra esquerda. Aqui na esquerda, aqui na esquerda, aqui na esquerda. Aqui perto. Acho que ele tá. Aqui pra esquerda. Tá, tá, cabinei aqui, ó. Boa! Ai, que delícia, cara! Todo mundo ficou coroa, né? Todo mundo ficou coroa. Quem matou o último? Ah, não fui eu. Nem eu. Acho que fui eu. Quem matou o último, daí fui eu, não fui eu. Acho que fui eu. Cara, não vi aparecer indicados do céu. Que equipe... Eu levei 9 nessa aí, hein? A gente tinha uma dupla boa e o Danilo. Vocês começaram a ver se eu cheguei? Não, tá bom. Tá bom. Mentira, a gente já tinha ganhado. Na verdade, a gente tinha jogado uma só, né? Duas. Duas e perdemos a gente. É, uma chegou quase no fim lá, deu ruim, né? Mas...